São quatro anos de treinos intensos, sacrifício, entrega. Então chega a hora do último ensaio, o último grande teste antes da viagem para as Olimpíadas de Pequim. A repórter Mariana Becker esteve em Maceió, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Viu de perto a tensão, a expectativa e a emoção dos melhores ginastas do país. 38 mulheres, 31 homens, 7 estados representados em 12 clubes. O Brasileiro de Ginástica em Maceió é mais do que a última exibição dos atletas no país antes dos Jogos Olímpicos. É a chance de observar nessa gente mais do que vamos ver em Pequim. Um lente de aumento nos detalhes. Do outro lado do mundo, num quarto de hotel, as inseguranças também vão pedir orações. A maquiagem vai ser feita com calma, o prato vai ser controlado, as tentações serão muitas para se manter eternamente leve. Só de olhar ele entrando no ginásio, eu já sei com que peso que ele está e eu erro por muito pouco. As mãos giram e as feridas abrem inevitavelmente. O reconhecimento pelas cicatrizes vem nos pedidos de autógrafos para a Ana Cláudia. Presentes para a Daiane. Ah, você ganha de tudo, tipo, desde coisas que as pessoas tiram do próprio corpo para te dar, até cartaz, cartinhas, esse bilhetinho no papelzinho é o que mesmo querendo ler. Daniela Hipólito chega ao brasileiro depois de ter deixado a seleção em Curitiba para treinar no Flamengo. A apresentação dela é a prova de sua decisão, certa ou errada? Daniela está confiante. Olha o jeito, o sorriso, a segurança ao fim de cada apresentação. O mesmo não se pode dizer de Jade Barbosa, uma pedra preciosa que sofre com a lapidação. Mas quando o corpo não ouve a cabeça, quando os movimentos saem perfeitos, ela vira outra. E manda beijos para o céu. Vamos lá, Jadão! Jade vira Jadão. O cartaz diz, Jade, nós te admiramos muito, com ou sem medalhas. O campeonato brasileiro ganha um peso olímpico no momento em que os atletas olham para a arquibancada, para um lugar específico, onde está sentado o técnico ucraniano Olegostapenko. O treinador da seleção brasileira faz as avaliações finais para decidir quem vai a Pequim e revela que o futuro dele é incerto. O moleque, você pensa em deixar o Brasil depois das Olimpíadas de Pequim? Agora eu não sei. Pode ser, mas... Agora eu não posso. Não sei. Enquanto espera uma proposta de quem assumir a confederação depois dos Jogos, ele e Nádia, sua mulher, anotam. Não perdem cada detalhe do que acontece no ginásio. Daiane explode em uma versão do brasileirinho, embora não seja a que vá apresentar em Pequim. A gente muda as passadas para a Olimpíada. São outras passadas, a única coisa que fica é o duplo esticado. Diego Hipólito parece invencível e leva ao primeiro lugar pensando no futuro. Na Copa de Moscou eu estava a 60%. Lá eu tirei 15,6%. Aqui eu falei que eu queria estar 70%, talvez um pouquinho mais. Eu já tirei 15,90%. Aqui já disputaria uma medalha olímpica com essa nota. Tirei um pouquinho mais de 15,9%. Daqui a dois meses, meu objetivo é estar tirando 16,30%. A competição segue a ordem sorteada para Pequim. Primeiro solo. Depois salto, paralelas e trave. Um desafio e tanto. Cada um mostra o seu sentimento de uma forma. Eu geralmente mostro chorando o que eu sinto. Você se sente mais aliviada depois? Nem mais. É. Portanto, não se impressionem com o choro, porque ela parece não se impressionar mais. Na seleção, o treinamento é também psicológico. Os treinadores me pedem. Hoje você vai julgar, normalmente sou eu que faço avaliação. Hoje você vai julgar como se você fosse um árbitro russo, um árbitro romeno. Descontar tudo, ser super rígida, rigorosa. E hoje elas vão ter que ficar muito nervosas, vão ter que ficar tensas. Então, antes da avaliação, aí eu brigo, dou alguma bronca, para elas ficarem nervosas e tal, para ver como é que elas vão, se elas vão conseguir se concentrar para competir, né? Por isso elas se apoiam, se sustentam como um grupo. É bom a gente treinar junto, porque a gente se conhece bastante, sabe? Que tem que falar na hora para cada uma. Porque eu sou mais explosiva, assim, e tudo mais. Mas tem meninas que nem a Laís, às vezes a Laís está meia voando, assim, você tem que dar... É, acorda, sabe? Acorda? Confia? Mas e a vaga? Fica com quem? O brasileiro termina com Ana Cláudia Silva em primeiro lugar no individual geral, seguida por Jade Barbosa e Daniela Hipólito. E o leg, chega um veredito. Etienne disputa a última vaga com Milena e Juliana, amigas, mas ao mesmo tempo concorrentes. A gente se dá super bem, né? Até porque precisa se ajudar, assim, para treino, tudo. Mas é aquela coisa, realmente, né? A vaga é uma por todas. Quanto mais importante a competição, maior o conflito. A disputa, o apoio, o medo e a coragem. O equilíbrio é a vida dessas ginastas.